A mulher, salve-dão! A história da escala musical remonta a milhares de anos atrás, quando os seres humanos começaram a explorar os sons produzidos pelos instrumentos musicais primitivos. Desde então, várias culturas em todo o mundo criaram suas próprias escalas musicais, cada uma com características e propósitos diferentes. Uma das primeiras escalas conhecidas foi a escala diatônica, que consistia em sete notas musicais e era usada pelos gregos antigos. Essa escala era baseada nas frequências sonoras produzidas por cordas de comprimentos diferentes, posteriormente, foi adaptada para instrumentos de sopro. No Oriente, a escala pentatônica tornou-se popular na música chinesa e japonesa. Essa escala é composta por cinco notas musicais e é conhecida por seu som suave e calmante. Na Índia, a música tradicional é baseada em escalas complexas conhecidas como ragas, que são compostas por sete notas musicais e são usadas para expressar diferentes emoções. Na Europa, a música medieval era baseada em uma escala chamada modus, que consistia em oito notas. Essa escala evoluiu para a escala cromática, que incluía todas as notas musicais possíveis, e finalmente para a escala temperada, que é a base da música ocidental moderna. A escala temperada é composta por doze notas musicais, que são igualmente espaçadas ao longo de uma oitava. Isso permite que a música seja tocada em qualquer tonalidade, sem a necessidade de ajustar os instrumentos. Essa escala foi desenvolvida no século XVII e tornou-se a base da música clássica, jazz e pop. Desde então, vários compositores e músicos exploraram novas escalas e formas de música, criando novos gêneros e estilos musicais. A história da escala musical é uma história de constante evolução e mudança, refletindo as culturas e sociedades que a produzem. Deixe o seu like e seu comentário no vídeo. Você pode ajudar o canal através de 1pix entre em contato para mais detalhes. Apoie e incentive a música, pois sem ela a vida seria um erro. Paz, luz e música. Apoie 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 e música. Obrigado.